Salve, salve meus manos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo sobre atualização, porque é o que vocês adoram e eu também. E seguinte, manos, hoje a atualização é de Mumble, acredito que seja a última atualização do ano, a gente tá no dia 30, acho que nenhum outro aplicativo vai atualizar mais, mas enfim, o que acontece? Mano, primeiramente, o World Soccer Champions, que é o jogo principal do canal, ele não teve muita atualização, mas em compensação, todos os outros jogos em dezembro estourou de atualização, impressionante. E essa atualização é pequena, mas ao mesmo tempo é gigante e eu vou explicar pra vocês. Seguinte, em questão de tamanho, já vamos botar pra atualizar aqui, vamos ver quanto que ele vai ser de tamanho. Ó, 31 megas, bem pequeno, mas por que que eu falei que é pequena e ao mesmo tempo gigante? Deixa eu abrir aqui as especificações da atualização, apertei no botão errado, ó, sobre o jogo, tá aqui ó, novidades, há ads reduzidas, ou seja, propagandas reduzidas e correções de bugs. Beleza, normalmente eu falo pra vocês que, mano, correção de bugs é lixo, mas não, nesse caso é perfeito. Por quê? O Mambol, ele não é um jogo de futebol comum, pra quem não sabe, o Mambol é um jogo de futebol de botão, no qual você assume o papel de um dos botões, né? E você pode jogar online contra outras pessoas. Inclusive, a gente tem e vai ter, teve e vai ter um campeonato de Mambol aqui do canal entre inscritos, em breve eu vou falar disso, tá? O que acontece é o seguinte, esse jogo ele não precisa de atualização de elencos, ele não precisa de grandes atualizações, então o foco dele tem que ser em melhoria de jogabilidade. Agora, o outro ponto é excelente, redução de propagandas. Cara, isso eu nunca vi acontecer e, primeiro, o que significa isso? Vai ter menos propagandas, obviamente, isso significa que o desenvolvedor do jogo está visando o conforto do jogador, ou seja, ele está visando a parte boa para o jogador, para nós que estamos jogando. Cara, reduzir propaganda significa, ao mesmo tempo, que eles estão perdendo dinheiro, porque, quem não sabe, eles recebem por propaganda. E, na última atualização antes dessa, eles colocaram algumas recompensas, algumas outras mecânicas de monetização. Então, o que eles basicamente fizeram? Colocaram uma monetização menos evasiva. Pô, toda vez que você criava uma partida, que entrava numa sala, vinha propaganda. Eu não sei se, eu não vou fazer o teste agora, porque eu não quero fazer propaganda de graça, mas acredito que isso vai reduzir. E isso é um ótimo sinal de que os desenvolvedores do jogo estão prestando atenção na comunidade e visando melhorar a nossa experiência com o jogo. Fiquei super feliz com essa atualização, apesar de ser pequena, para mim foi um grande passo. Comenta aí se vocês concordam com isso que foi dito agora. E outra coisa, muitos de vocês estão perguntando sobre o campeonato do canal. Para quem não sabe, a gente fez um campeonato em duas lives, com a participação de dois outros youtubers, que foi muito legal. E que foi o E-Football Rockstar e também o CND-ABR, que ajudaram a gente a comentar. E, mano, as duas lives somadas deram 7.500 views, mano. Foi muita coisa, a galera adorou. E eu estou organizando a segunda Copa Double. Vou anunciar as inscrições na semana que vem, na primeira semana do ano de 2023. E, se der certo, eu vou começar a trazer as competições mensalmente, direto e tal. Então, depende da quantidade de engajamento, comentários, likes que vocês derem. Então, assim, se você está assistindo esse vídeo até aqui, comenta hashtag eu quero. Porque aí eu vou saber que muita gente vai querer. Double, como é que vai ser o formato da competição? Vai ser Copa? Vai ser Liga? Vai ser... Não, sei. Primeiro eu vou abrir as inscrições. A gente tem que saber quantos times vão participar. Por exemplo, se for só 4 times, é Copa. Se for 16 times, dá para fazer uma Liga. Vai dar muito trabalho? Então, eu tenho que pensar direitinho. Porque eu quero fazer uma Liga do canal. E eu quero contar os artilheiros. Tipo que a CBM, o maior server de Discord do jogo no Discord. Tipo que eles fazem. Eu quero fazer também. Só que, mano, vai dar muito trabalho e eu preciso de engajamento. Como é que você pode me ajudar já? Primeiro, deixando seu like. Segundo, vem aqui na aba sobre do canal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no canal a gente tem a aba sobre. Você vem aqui na aba sobre. E clica no Discord do canal. Se você clicar aqui, seja no celular, seja no computador, você vai ser redirecionado ao nosso Discord. E é por lá que a gente vai fazer tudo no campeonato. Por quê? Porque fica mais fácil de comunicar a vocês, de organizar tudo direitinho. Então, para participar, obrigatoriamente, tem que fazer parte do nosso Discord. Quanto às regras e o formato direitinho, como é que vai funcionar, eu vou fazer um vídeo de abertura das inscrições. E depois que a gente tem os times determinados, a gente vai fazer, finalmente, o segundo campeonato de Mamo Wall. Que vai ser ainda mais organizado, ainda mais bem estruturado que o primeiro. E a tendência é que cada vez mais a gente cresça e o campeonato fique, além de melhor, mais organizado. E quem sabe, dependendo da proporção que a gente tomar, eu começo a trazer premiação se a gente conseguir algum patrocinador. Mas, para conseguir patrocinador, a gente precisa ter bons números. Iguals, iguais aos que a gente fez nessa live aqui, que foi inacreditável. A live última, a final, teve 4.200 pessoas, 4.200 visualizações e mais de 320 likes ao vivo. Foi sensacional. Então, preciso da ajuda de vocês. Se você achou esse vídeo até aqui, comenta a hashtag EuApoio, que eu vou continuar com o projeto. Estou feliz com a atualização. Quero saber de vocês também. Acho que foi, repito, uma atualização pequena. Porém, que trouxe aí um grande sinal, um ótimo sinal para a gente de que o desenvolvedor está de olho no nosso conforto com o jogo. Beleza? É isso. Vídeo rápido, só para avisar vocês. Não se esqueça que tem vídeo aqui todo dia, às 10 e às 18. Então, se inscreva aí, deixe seu like na saída. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.